Oi, eu acho que essa é a primeira vez que eu gravo um vlog fora de casa, né? Mas eu tava precisando mudar um pouco de ambiente, de ares, assim, dar uma relaxada. E hoje eu queria falar, tomara que o áudio fique bom aqui, de uma palavrinha mágica que pode transformar a sua vida de uma maneira incrível. É uma palavra que quase ninguém usa, quando você usa ela, tudo se transforma. E essa palavra é simplesmente... por quê? Muitas vezes a gente fica chateado com alguma coisa, ou tem uma opinião formada sobre alguma pessoa, né? Chega até a ser um pouco de preconceito, né? Só que a gente nunca se pergunta o porquê disso, a gente só sai rotulando as coisas e ficando chateado e reclamando, né? Muitas vezes a gente reclama, até busca uma solução, mas não se pergunta o porquê daquilo. Isso acontece o tempo todo, né? Todo dia, e eu presencio isso em qualquer lugar que seja. Seja no trabalho, seja na academia, seja na rua, seja num curso, seja entre amigos. Vou dar um exemplo bem prático disso. Na faculdade tinha uma colega de classe, né? Só que eu não tinha tanta intimidade assim com ela. Ela sentava do outro lado da sala, né? Só que ela andava de um jeito bem peculiar, assim, meio torta, cabisbaixa, né? Ela era bem introvertida. Os colegas que ficavam perto de mim ali, eles ficavam falando, né? Nossa, ela anda estranho, né? Nossa, ela é mó quietona, mó estranha, sei lá o quê. Ele ficava tirando sarro, ele ficava julgando, né? Olha o avião aqui, ó. Rotulavam ela e pronto, afinal. É bem coisa de moleque mesmo. Apesar de ser na faculdade, era coisa de criança isso, né? O que acontece é que um certo tempo depois eu comecei a conversar com essa menina por um acaso, né? E eu descobri que ela tinha vários problemas, né? E o jeito de andar dela era o jeito dela mesmo. Ela tinha problemas, ela passava no psicólogo. Ela tinha problemas na família dela. Então ela era mais quieta, mais introvertida, né? E é muito provavelmente o jeito dela andar, mais cabisbaixa, mais na dela, assim, era um reflexo da pessoa dela, da personalidade dela. E eu não precisei necessariamente perguntar o porquê disso, mas conhecendo ela, fiquei sabendo dessas coisas. E automaticamente já percebi por que ela tinha aquele jeito. Depois de um tempo, eu percebi a diferença de você saber o porquê das coisas, ou das pessoas, ao invés de ficar julgando. Esse é só um exemplo, tá? Isso pode ser aplicado no trabalho também, né? Porque, por exemplo, se você faz um trabalho bem feito, se você entrega um relatório, o que seja, ou se você faz uma apresentação, né? Se alguém vier criticar o seu trabalho, você pode perguntar por quê. A pessoa vai ter que dar uma satisfação, vai ter que explicar o porquê. Vai ter que mostrar um ponto a melhorar, vai ver o que é que tá desalinhado, né? Se por um acaso você pergunta por quê, e ela fica meio que dando uma resposta meio ensaboada, assim, sem saber o que dizer, você sabe que ela tá errada, né? Ela criticou sem fundamento, muito provavelmente é um problema dela lá, inveja, sei lá, qualquer coisa do tipo. Tanto é que se for o seu chefe que vou reclamar ou falar alguma coisa, com certeza na sequência ele já vai te falar um motivo, sem você precisar perguntar. Agora, se for um colega ou alguma coisa do tipo, assim, muitas vezes pode ser que, né, seja só um recalquezinho. A mesma coisa também, sei lá, com qualquer outro idioma, qualquer outra cultura. Por que os japoneses são tão educados, né? Por que os americanos têm fama de comer muita porcaria? Nossa, é tanta coisa, cara. Tipo, se você usar o porquê pra tudo, você consegue ficar tão mais inteligente e desenvolver tanto mais a sua empatia, sabe? É uma coisa tão simples e ninguém faz hoje em dia, ninguém. As pessoas saem rotulando e criticando as coisas. Tive que parar porque tinha uns moleques jogando bola, que eu fiquei com medo da bola pegar no celular. Voltando ao assunto. Eu já trabalhei numa empresa que eu tinha um chefe que ele era muito cabeça dura, muito rígido, né, do jeito da tratativa dele com as pessoas. E eu sempre tive essa percepção, assim, mais aguçada e sempre tentei ser mais flexível, entrar no jogo dele e tudo, né? Só que tava bem complicado trabalhar com ele, né? Tava cada vez pior. Teve uma vez que eu acho que eu cheguei lá cinco minutos atrasado. Quando eu cheguei, eu liguei o meu computador. E aí o computador tava bem lento pra ligar. Enquanto ele tava ligando, eu comecei a conversar com um colega meu que tava do lado. Ele simplesmente reclamou comigo, reclamou do meu atraso num tom de voz muito alto na frente de todo mundo na empresa. Eu me senti super exposto e, tipo, aquilo foi ridículo, sabe? É muito desnecessário. Ele teria que ter me chamado de canto. Só sei que ele falou aquilo e eu tava já num dia muito ruim. Muito ruim mesmo, né? Só que eu fiquei tão puto, mas tão puto, que quando o computador ligou, eu simplesmente deixei ele lá ligado e fui pra cozinha tomar um café, pra respirar fundo. Fui lá, né, só pra não xingar ele, não mandar ele pra um certo lugar. Enquanto eu tava tomando um café lá e respirando fundo pra recuperar meu ânimo e voltar pro trabalho, ele foi lá na cozinha, me viu, chamou um outro chefe pra ver, sei lá, queria uma testemunha pra, né, provar que eu tava lá, né? Depois de um tempo, eu voltei lá pra minha mesa, continuei trabalhando, acho que passou umas duas horas, ele me chamou e me deu uma suspensão, uma advertência, nem lembro direito o que que era. Sem mais nem menos, nem ter uma conversa antes, mano. Foi ridículo, ridículo. Puta que pariu. Mano, a postura totalmente contrária do que um líder deve ter em qualquer lugar que seja, em qualquer âmbito, em qualquer trabalho, em qualquer cargo, em qualquer coisa. Eu fiquei incrédulo com aquilo lá e, obviamente, eu não assinei o papel. Eu não concordei, né? Eu tive que cumprir lá a suspensão, a advertência, sei lá, do mesmo jeito, mas eu não concordei. Eu não assinei o papel. E tudo isso, tudo isso, teria se resolvido se a palavrinha por quê fosse usada, né? Do jeito certo. Eu chegando atrasado, o meu chefe simplesmente me chamaria de canto com a postura decente, né? E falaria, René, por que que você chegou atrasado? O que que eu ia falar? Que eu não tava num dia legal, ia explicar tudo pra ele. Ele ia entender, eu não teria saído da minha mesa e a gente teria se acertado lá e ele teria, sei lá, me dado um puxão de orelha em particular ou algo do tipo. É lógico que só não depende dele. Eu não tô falando que eu não tive culpa em chegar atrasado nem nada do tipo. E muitas pessoas podem falar, ah, mas ele tava num dia ruim também, o seu chefe é humano, sei lá o quê. Sim, mas ele é chefe. Tem mais responsabilidade do que eu, né? E outra, quem começou a larde não fui eu. Ou seja, resumindo, a palavrinha por quê quando você usa, ela tá muito atrelada à empatia. Você sabe o porquê das coisas acontecem, porquê as pessoas agem de tal forma, né? Eu não tô me fazendo de vítima nesse caso do trabalho, tá? Isso aconteceu, ok, foi. Só mostra que ele era uma pessoa muito inflexível e imatura pra ocupar o cargo que ele tinha, né? E é só pra mostrar que uma palavrinha, uma postura bem básica do porquê e você se interessar um pouquinho pode mudar muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Mas então é isso, tá? Esse vídeo é bem curtinho, tá? É um assunto que eu queria falar de qualquer forma. Espero que você tenha gostado desse vídeo, assistido até aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter mais empatia, tá? Se perguntar mais o porquê das coisas ao invés de sair rotulando e criticando e fazendo as coisas, sabe? É beleza que você pode não estar num dia legal. Você pode estar se sentindo mal, você pode ter um monte de coisa na sua cabeça, mas você não faz a mínima ideia de como tá o dia da outra pessoa, tá? Então a gente tem que ter empatia sempre, tá? Você, a gente não pode achar melhor do que alguém ou que os nossos problemas são maiores do que os das outras pessoas, tá? Nós temos os nossos problemas, as outras pessoas têm os problemas delas, sabe? É só uma questão de você respirar fundo, perguntar porquê aquilo tá acontecendo, sabe? E tentar agir de acordo, sabe? Com calma, com empatia. Na pior das hipóteses, tá muito ruim, tá muito complicado? Fica quieto na sua, não faz nada. Espera por abaixar, sabe? É uma coisa tão besta, tão simples e ninguém faz, sabe? Eu acho ridículo isso no dia a dia. Depois que eu percebi isso, na verdade, eu comecei a agir de uma forma bem melhor. Obviamente eu não sou perfeito, não consigo fazer isso 100% do tempo, mas eu melhorei muito, sabe? Então sempre que alguém ou te chamar a atenção, ou te perguntar alguma coisa, ou rotular alguma coisa, ou você tiver esse tipo de atitude, você rotular alguma coisa, você ficar bravo, você julgar, para um pouquinho e pergunta por quê? Por que a pessoa tá assim? Por que ela age assim? Por que ela se veste assim? Por que ela me trata assim? Se pergunta por quê, né? Com certeza você vai chegar em algum lugar, se você quiser, numa resposta, sabe? E vai entender um pouco mais da situação. E quando a gente entende da situação, a gente consegue agir melhor, de acordo com o que acontece, tá? Então é isso. Tenha mais empatia, por favor. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui para me ajudar. Comenta aqui embaixo o que você acha disso, empatia, se você parou para pensar no porquê das coisas, tá bom? Se inscreve no canal, porque sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Depois de se inscrever, você clica no sininho, porque sempre que sair um vídeo novo, você fica sabendo na hora, tá? Então é isso. E tchau. Tenha empatia. Por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse patos, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade, ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores e eu, que trabalhamos com seres humanos, porque a empatia é a condição de que mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva.